Testem a sua mente. Provavelmente, não. Principalmente o Cameo, né? Que eles chamam agora. É um novo estilo que agora você vai ter aí um jogador que você vai poder chamar pra assistir os seus combos e pra assistir as suas lutas ali, né? Assistir, no caso, não ficar sentado olhando. Assistir de ajudar, né? De auxiliar você no combate. Nesse caso aí, o Scorpion tá usando o Kano como Cameo Fighter. E temos também ali o Johnny Cage utilizando o Kung Lao, né, cara? A gente pode ver que tem uma mescla muito grande de golpes. E uma coisa que eu achei mais legal, presta atenção quando eles utilizarem os Cameos, que é as animações do personagem que tá pedindo ajuda, né? No caso, o Johnny Cage ou o Scorpion, elas estão integradas junto com as animações dos Cameos, né? Então ela tem mudança. Você vai ver que tem uma hora que o Kung Lao faz aquele golpe dele, que ele se teletransporta, né? E ele agarra o Johnny Cage e os dois vão junto no teletransporte e ele usa aquilo pra poder combinar um combo, né? Pra conseguir completar o combo ali, cara. Então tem várias coisas assim. Tem uma hora que o Johnny Cage dá um agarrão e quem dá as porradas tá sendo o Kung Lao. Enquanto isso, o Johnny Cage tá lá no fundo da tela com o celular filmando as coisas assim, como se fosse, né? Bem o estilão do Johnny Cage, assim, né? Com bastante personalidade. Então isso tá muito legal, tá com muita personalidade os personagens ali, né? A gente pode ver bastante. O jogo também achei que tá mais rápido do que o Mortal Kombat 11. É uma coisa que eu gosto bastante nesse quesito, né? Porque eu acho o Mortal Kombat um jogo um pouco lento nesse quesito. Ele é um pouco duro, um pouco travado. Eu sou um fã mais do Street Fighter, eu sei que são jogos diferentes, mas eu acho que tá um pouco mais solto esse Mortal Kombat 1. Parece que ele tá com a gameplay mais leve e mais facilitada, assim, pra quem não tem muito costume com esse estilão do Mortal Kombat. Então isso tá aparecendo, por enquanto, só de ver, né? Eu não joguei ainda, então eu não posso confirmar, tá? Mas também podemos ver que os gráficos estão maravilhinhos, né, cara? Tá muito bonito e a fluidez da gameplay também tá muito legal. Os combos que eles conseguem aí aplicar, cara. Quando, né, quando sai bonitinho, é muito legal. Tem uma hora aí que o Johnny Cage usa também uma mecânica nova que o Johnny Cage vai ter, né? Nesse Mortal Kombat 1, que é uma mecânica de, eles chamaram ali de hype, né? Que ele vai usando aqueles taunts, sabe? Quando você aperta um botão, ao invés do cara dar um golpe ou alguma coisa, ele simplesmente olha pra câmera, assim, Ou faz, né, dá meio que uma zoada no adversário ou meio que intica com o adversário, né? Chama pra briga. E o Johnny Cage tem uma mecânica que você vai utilizando esses taunts aí durante a luta E você vai crescendo uma barrinha que ele tem ali que é uma estrela, né? E quando você completa essa barrinha, ele entra no modo hype. E enquanto tá aquilo ali, enquanto aquilo tá sendo consumido, né? Enquanto você tá consumindo esse modo hype, o Johnny Cage fica muito mais rápido E fica muito mais fácil de você dar combo, né? Então a gente vê, eles conseguem fazer isso aí na batalha E quando ele faz, cara, é realmente, assim, muito dano que ele consegue dar O combo fica muito legal, o Johnny Cage fica mais rápido, você consegue perceber Então ele consegue encaixar uma fluidez muito grande Ele chega a dar um combo de tirar 50% da vida do adversário, né, cara? Então isso vai modificar bastante aí o combate E já entra em questão, assim, se o Johnny Cage tem essa habilidade especial Outros personagens também vão ter esse tipo de coisa, né? Cada personagem vai ter aí, provavelmente, a sua própria qualidade única, né? A sua própria característica única que vai diferenciar ele dos outros E vai fazer com que a gameplay dele fique um pouco mais... Com toda essa personalidade que eu tô falando, né? Parece que esse jogo tá focando bastante nisso Em trazer bastante a personalidade dos personagens pra gameplay deles também Então, cara, porra, empolgadaço aí pro Mortal Kombat 1 Joguei pouco do 11, mais do 1 aí, cara, com certeza vai ser um jogo que eu acho que eu vou jogar bastante Porque eu tô com saudade de jogar um bom Mortal Kombat E esse tá me parecendo ser excelente, beleza, pessoal? Então, no mais, era isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay Também deixem aí nos comentários qual o seu personagem favorito da franquia Mortal Kombat Quero saber, hein? Quero saber Vamos ver aí, tem tanto personagem, né, cara? Meu Deus do céu No mais, é isso aí Então, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Flawless Victory